Agora nós vamos para R$1.30, sofre ideia? Caraca, R$1.30. R$1.30 que já está quase a R$1.000,00. Cara. Vamos testar a R$1.30 que está praticamente R$1.000,00. 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 Essa aqui é DDR5? Essa é DDR5. É, tem isso quando tu compra a R$1.30. Tem que cuidar desse DDR4 ou DDR5, né? Porque a DDR4 é metade do desempenho, praticamente. Eu ia falar, nem tem HDMI isso aqui, cara. O Aperte Start te mandou R$5,00. Muito obrigado, Aperte Start. Boa partida aí. Abriu até o apetite em 8K aqui. A R$1.30 está funcionando, João. Deu vídeo. Vou deixar em 100% a escala. Cara, mas eu gostei muito dessa parada de poder mudar na hora, a configuração mudar na hora, já, por exemplo. O Aperte Start sempre tira sarro dessas paradas de resolução alta, tá ligado? Porque o pessoal só pensa em 4K, 4K, 4K hoje e esquece de fazer jogo bom, tá ligado? Sim. Quer botar a R$1.30, hein? Já, tá deixando virar ela. Já tá na... Já tá na... Deixando virar. Aí. Tá lá, ó. Nossa, nem dá pra ver quase a placa na bancada. Cadê a placa? Dá pra nem ver a plaquinha na bancada, tá ligado? A plaquinha desse tamanho. A plaquinha do tamanho do SSD M2, né, cara? Cara, tá aqui, ó. Tá, vamos lá. 30 frames, cara. E eu só mexi a câmera, já vi ali, ó. Vamos ver aqui, ó. GT 1030, GTDR5. Tá tudo low. Notem que o low não é aqui, ó. Não é o baixa. Eu entrei no baixa e mudei essas outras duas coisas aqui, ó. Então, tipo, é no low do low que a galera fala. Dá uma personalizada no low. Cara, eu vou dar real. Não adianta nem fazer a run aqui, ó. Eu só tô mexendo a câmera, ó. Só tô mexendo a câmera, ó. Eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou mexer na escala, tá? Eu vou mexer na escala 70. Mexer na escala 70. Vai ficar acima de 30? Posso tentar assim? Agora ela consegue, eu acho. Vou tentar sim, vou tentar sim. GT 1030. Quantos giga mesmo? Dois. Dois. Imagina se ela tivesse 4 giga, galera. Essa é o dobro de desempenho. Essa é DDR5, né? Não é a quadra DDR4. Sim, essa aqui é a GDDR5, galera. Vocês têm que se ligar. Tem as 1030 aí. DDR4, 3, sei lá, né? Escapadinho. Mas beleza. Eu vou matar 30, moleque, aí, ó. É, o Gustavo disse que faltou o zion com a 1030. Aí fica top. Cara, faltou o zion com a 1030. Roda até a tua mãe. Caralho. É uma 1030 ou um pendrive? É uma 1030 que tá lá na bancada, caralho. É que é uma flaquinha pequenininha, né? Flaquinha longa. Ai, deixa acertar. Deixa acertar, Jesus. O que vocês eram de sorrir? É, tá sofrível. O pessoal tá entendendo que tá sofrível. Não, cara. Tá PlayStation. Tá Xbox. Tu viu que ela varia muito, ó. Ela dá umas... Eu não tô sentindo nenhum tipo de stuntering, nem nada, né? Ela dá umas... Eita. Eu não tô sentindo nenhum tipo de stunting. Ah, nossa. Mas eu não tô sentindo nenhum tipo de stunting. Ah, nossa. Eu não tô sentindo nenhum tipo de stunting. mim tá 5 mil essa placa. Mil pila, cara. Você vai dizer que não vale? Vai ter gente dizer, ah, mas é a mais barata que eu posso comprar hoje. Vai dizer que vale? Pô, empresário do ano. Hoje tá difícil tu falar se a placa vale a pena ou não vale, tá mais difícil que já era, antigamente todo mundo já ia cair em cima, agora é pior ainda. Na hora de falar que uma 16,50 é uma placa com custo-benefício, pessoal, meu Deus, 3 mil, o pessoal não entende custo-benefício, não é mais barato sempre, custo-benefício não é o preço mais barato que faz ser custo-benefício Nunca foi na verdade né, mas a galera tem essa mania né, que tipo, tem que ser barato Não é isso Eu tenho que trocar, eu tenho que mudar esses botões aqui, cara Eu tenho que dar a cabeça pro zoom dele, ó Melhor que algumas anteriores aí Eu acho que essa aí foi a pior até agora, né Foi a pior, né Não, a 1.030 tá a mais foda, eu acho, cara A mais difícil de segurar os frames Eu acho que tem 750 aí, né As duas tão pau a pau, 750 aí e 1.030 tão pau a pau Que susto! É, eu tenho uns molotov ainda, meu Tô muito susto Tô muito sustinho ainda É, mas com a 1.030 eu acho que eu vou fechar o mapa, hein, cara Apareceu um super devolado aqui, o que tá acontecendo, Jaqueline? Agora, tchau pra vocês Meu chave, deu literalmente um tchau, tá ligado? Tchau tchau pra vocês, viu? Não é pra zumbi, é pra gente Cara assim, eu acho que mudar muito a menos que isso vai ficar complicado, tá ligado? Mudar a menos que isso vai ficar complicado Vai ficar injogável, eu acho É, vai ficar ruim até de ver, né É, vai ficar... Já tá, eu já tô olhando pra tela, tá me dando... É, não, tá, já tá difícil, né Já tá complicado O que que tem aqui atrás? Ah, a gente tá streamando com outro PC, né Tá jogando num e streamando nesse outro PC aqui São dois PC sendo usados pra fazer salão Isso Um só pra jogar e o outro pra streamar Valorizado! Ai, Jaqueline Aí, Jaqueline Sim, o Jaque, 1.50 foi testado, tá? Vai ser corte desse teste no canal do YouTube E outro volta a live lá pro início Foi a primeira placa que a gente testou aqui 1.041 likes Tem 800 pessoas assistindo pra manter Ai, ai Tão grandão Meu amigo está fazendo uma RX 570 por 1.500 reais Vale a p... Pesado Um amigo desse, ninguém precisa de inimigo? Vamos, vamos, Jaqueline O legal é que no jogo normal, cara Essa parte, esses desafios São partes do game, entendeu, galera? São partes do game Isso aqui é uma missão do jogo, entendeu? É exatamente nesse local É, é exatamente nesse local Simula bem o jogo, né Muda, muda um pouco a... Caralho Tira, meu Por que tu não carrega? Por que? É que no jogo normal tem um talento que tu pega Enquanto tu tá naquele slow motion Tu pode carregar e não gasta o slow motion Daí tu consegue carregar bem de boa, tá ligado? O Marlon Diniz mandou 5 reais Estou querendo montar um PC de 5K Deve esperar um pouco pelas APUs da AMD E pela HUD DR5 o preço vai ser exorbitante A tendência é todo lançamento deve ser mais caro do que o atual já, né? É, e... A galera vem com essa parada de esperar, esperar, esperar É tipo comprar carro, né? Se tu esperar a cada seis meses tem modelo novo, né? Tu nunca compra... Tu não vai comprar nunca, na verdade, né? Então, cara, sinceramente Eu não... FK Tá, eu vou... A nossa câmera ali? Não, troca a bateria Só troca a bateria Peraí